Olha lá, aí é só você montar em cima dele, simples assim Fala galera do Youtube, eu sou o Zebu, Final Fantasy 9, vamos que vamos galera É o seguinte, é o seguinte, bom no último vídeo a gente pegou aqui o, todas as magias da Kina É, fizemos um especial da Kina, e agora galera é o seguinte, nós vamos Não vamos continuar o jogo, porque basicamente a gente tem mais algumas coisas pra fazer ainda Mas, nós vamos investigar algumas coisas do jogo e fazer o Chocobo Pra quem jogou Final Fantasy 7 e gostou, pra quem jogou Final Fantasy 8 e não gostou O Chocobo do Final Fantasy 9 é parecido mais com o 7 e bem pouco com o 8 É uma mistura dos dois e uma coisa nova, então eu acho que vocês vão gostar, eu gosto Depois de um tempo enche o saco, mas no começo é legal Então vamos lá, vamos começar a acender longas Galera, é o seguinte, primeiro lugar que a gente vai Vocês estão vendo que eu estou aqui no platô de Lindblom ainda, né? Estou no platô de Lindblom ainda Tá, por que galera? Porque pra cá ó Bom, fugir da luta então é o seguinte É, por cá galera ó, quem investigou o mapa Achou, provavelmente a gente deve ter achado esse local aqui Que é um ponto de interrogação por enquanto Nós vamos entrar nele galera A hora que eu sair eu mostro de novo certinho no mapa onde que é, tá? Galera, é o seguinte Este local aqui ó, se você entrar aqui no mapa chama-se Pinacos Rocks Pinacos Rocks Pinacos Rocks Algo do tipo Galera, é o seguinte É, nós não vamos fazer nada demais agora A gente vai usar esse lugar mais pra frente, tá? Então não se desespere Mas tem umas coisas interessantes Tem tinta no sopa, a gente vai pegar Galera, aqui fala assim Perigo Há relatos de fantasma de um velho que apareceu aqui em Pinacos Rocks É, não tivemos condições de saber se é verdade Mas é melhor manter distância daqui Lindigol, área 2, Security Corps Então é uma área de segurança Parece que tem algum fantasma, alguma coisa assim Não é uma quest, mas a gente vai fazer isso mais pra frente Não se desespere O importante de vir aqui agora galera É que é o seguinte Tem dois itens aqui ó, que já dá pra pegar Então você vai vir aqui ó Um Freak's Dawn Se você tiver com falta de Freak's Dawn que nem eu É muito bom E um Elixir Por enquanto é isso que você vai fazer aqui Só Tá bom? Então agora a gente vai voltar Vai embora E vamos voltar pra Lindigol E aí E aí ó Se você clicar aqui ó Deixa eu ver se aqui Ah não, aqui é o mesmo É Vou voltar pra Lindigol galera E sair lá embaixo de novo Indo pra Giza Maluque Então entra lá em Lindigol Vai pro castelo Do castelo desce pro subsolo E no subsolo vamos sair lá no outro mapa Quando eu chegar lá eu volto Então Ah e no mapa aqui ó Olha no mapa onde eu tô Tô aqui no canto Se você olhar pra Lindigol é aqui ó Não tem como errar Na verdade Essas duas montanhas aqui não tem como errar Tá bom? Então vamos lá Vou voltar pra Lindigol Quando eu chegar lá embaixo eu volto Bom galera Então eu cheguei aqui na parte de baixo de Lindigol E agora vamos sair pro mapa E agora a gente vai lá pra Chocobo Forest Galera Sim Vamos direto pra lá Que agora a gente vai brincar um pouquinho de Chocobos Então Vamos entrar aqui no mapa ó Nós temos que vir pra cá Beleza? Então passar por cima ali do Do nosso Da ponte E ir lá pra Chocobo Forest Então Vamos por aqui Vai pegar umas lutas A gente vai se esquivando aqui E vamos que vamos Pronto Uma luta passada Vou pegar mais umas Nesse ritmo Vou pegar umas 200 lutas Até lá Passei mais uma luta E vamos que vamos Então Tô indo pra lá A portesia tá aqui Estamos quase chegando Ali na floresta dos Chocobos Quase chegando Quase Pronto Agora eu vou chegar Agora eu vou chegar Agora eu vou chegar Chegamos Então vamos entrar aqui na Chocobo Forest E ao entrar galera Olha lá Tem o Chocobo e o Mogli Um correndo do outro Kupo Eu sou o Mene Eu sou o mestre dessa floresta E o Chocobo é meu amigo O nome dele é Choco Bom Quem acompanhou Final Fantasy VIII Sabe que o nome sugerido Lá no Final Fantasy VIII Era Boku Né E aqui é Choco É o nome É o nome Então beleza Ui Então E essa é a Chocobo Forest Aí O Zidane vai perguntar Se você viu uma Menina bonita aqui Com cabelos longos Passou por aqui Não Mas uma garota Feia veio aqui Ó Então eu acho que ela não Veio por esse caminho Talvez Ela já foi Já chegou em Burmércia Já deve ter chegado em Burmércia Melhor eu ir Aí Ah Você tá Tá com pressa Aí o Zidane vai falar Ah De certa forma Ah Então tenta pegar o Choco É Você pode Você não precisa ficar Fugindo dos monstros Se você tiver Em cima do Choco Galera Todo jogo de Final Fantasy É assim Se você tiver Andando de Chocobo Não pega lutas E isso vai ser Muito bom pra gente aqui Então Beleza Choco Vem cá Ah Não Tudo bem Não força ele não Então Então o Choco Galera Tá Tá meio que querendo Fugir da gente Vem aqui Olha lá Ele não vem E aí ele vai fugir Galera Tá Sem problema Aí Ele vai Fugiu né E aí o nosso Mene aqui Vai dar um Gissal Nossa Gissal verde Cara Tá Então ele vai dar um Gissal green Tá Eu não sei que é verde Mas Puta que pariu Ele vai dar um Gissal green pra gente E Agora a gente pode Chamar o Choco Fora da floresta Na onde tem as pegadas De Chocobo Muito igual A gente fazia no Final Fantasy 7 Galera Onde a gente tinha que pegar lutas Com o Chocobo Só nas pegadas Aqui a mesma coisa Só que aqui a gente vai usar um item Tá Então a gente vai sair daqui Ele tá explicando isso Que eu acabei de falar E aí Se a gente treinar o Choco Ele vai ficando mais forte E conforme ele vai ficando mais forte Mais coisa a gente pode Procurar no mundo E tem um grande segredo Então beleza A gente criou o primeiro Gissal green Então galera A gente vai sair daqui A gente vai sair da Chocobo Forest E vamos pegar o Choco Pela primeira vez Galera O que a gente vai fazer Tá vendo aqui Bem na frente Da Chocobo Forest Tem umas pegadas De Chocobo no chão Bem onde eu tô Isso é exatamente Igual a hora No Final Fantasy 7 Você vai entrar aqui Vai abrir seu menu Itens E vai achar os Gissal green Aqui ó Gissal green Ou Gissal verde E vai usar o item Quando você usar Ele vai chamar o Chocobo Olha lá Aí é só você montar Em cima dele Simples assim No Final Fantasy 7 A gente precisava pegar Uma luta com o Chocobo E no Final Fantasy 8 Era um pouquinho diferente Que a gente precisava Capturar o Chocobo Resolvendo um puzzle Aqui Capturar o Chocobo Não é o problema O problema agora É treinar ele No Final Fantasy 7 A gente tinha que ir Cruzando o Chocobo E treinar ele No Gold Souser Que era onde a gente Tinha que evoluir ele Aqui galera É outro tipo de minigame Eu não vou explicar ele agora Porque eu quero fazer Uma coisa antes Mas a gente vai entrar Na floresta Só pra fechar o assunto aqui Então ó Vamos entrar na floresta Aí ó Então você está aí Então pronto Agora estamos livres aqui Eu já vou falar com Com o Manny de novo Agora eu vou sair daqui galera Toda vez que você sair Da Chocobo Forest O Choco vai vir com você E aí Resolveu em parte Nos nossos problemas De ficar andando no mapa Mundi agora No mapa A toa aqui A gente praticamente Sempre vai andar de Chocobo Eu pelo menos Eu sempre ando de Chocobo Resolve muito problema nosso Tá Então principalmente Em level baixo Então o que eu vou fazer primeiro Antes de falar pra vocês Do minigame A gente ficar só jogando O minigame aqui Até o final Deste vídeo provavelmente Galera Nós vamos vir aqui ó No portão aqui ó Tá Então aproveita o Choco Vamos descer do Choco aqui E vamos entrar aqui no portão E olha que legal E aí Alguém lembra onde é aqui? Alguém lembra onde é aqui? Vocês lembram ou não? Sim galera Onde a gente viu o Baku e a galera Do Tantalus Depois do acidente né A primeira A aparição deles Dizendo que eles estavam vivos Foi aqui Até que eles estavam preocupados lá Com a floresta petrificada Com a evil forest Tudo mais Então foi aqui que eles apareceram Aí vocês vão lembrar de uma coisa Lembra que O Sina fez um café? E vocês lembram Que a gente precisa Catar três tipos de café Pra fazer a quest Do 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 cara do observatório lá? Então galera Nós vamos vir aqui no cantinho E aqui vai ter Nosso primeiro café O Moshakoff Uma Uma observação aqui galera Este café Só vai estar aqui Até o final Do terceiro CD Se você já passou E já está no quarto CD E por acaso Está vendo este vídeo Já Elvis Já Azum café Não vai ter como pegar mais Então Se você está em outra parte do jogo Ainda não está no quarto CD E não pegou café Dá pra voltar aqui E pegar a qualquer hora Tá? Se você já está no quarto CD Já era Então é importante vocês pegarem Não esqueçam Tá? Então Moshakoff aqui Eu vou Já vou falar um pouquinho De outra coisa aqui Primeiro Vamos vir aqui na frente O baú já era Foi pego Não dá pra fazer mais nada E aqui galera Aqui vai ter um Ether Não esqueça de pegar Galera Agora eu vou falar uma coisa Mais uma observação Uma coisa que eu fazia muito Só pra Falar pra vocês Antes De eu descobrir que não foi uma Phantasy 9 A gente evoluiu Os personagens Os status deles Com equipes E o ideal era Fazer isso no final do jogo Não pegar muito leve E tudo mais Normalmente O que eu falava O que eu falava Pra qualquer amigo meu Ou eu fazia muito Era Aproveitar aqui Galera Se você relar aqui É uma fonte Daquela Igual tinha na Evil Forest Que cura HP e MP Então O que eu fazia Normalmente Eu saia daqui Do portão Lutava 2, 3 lutas Voltava aqui Curava Saia Pegava 2, 3 lutas Voltava Curava Saia Pegava 2, 3 lutas Voltava Curava Não gastava item Não gastava nada Pegava level aqui Pegava até o level 15 20 E continuava o jogo depois Isso é o que eu fazia Agora Dá até tristeza Ver que tem isso aqui E não usa mais Então é isso Uma informação inútil Mas é legal Então beleza Agora galera Feito tudo isso A gente já pegou os itens Lá em cima Pegamos os itens aqui Não esquece de pegar o café E agora sim Nós vamos brincar Um pouco de Chocobu E eu vou explicar Para vocês O que a gente vai fazer E a gente tem que fazer Algumas coisas bem legais Aqui com o Chocobu Então o que você vai fazer Galera Primeira coisa A gente pode andar Com o Chocobu à vontade Quando você quiser Descer do Chocobu Em qualquer lugar do mapa Você pode descer Ele não vai fugir E ele vai ficar ali Tá Então Voltou Pegou o Chocobu Continua normal Até aí beleza Quando você quiser Brincar aqui na floresta Dos Chocobus Ou em outros lugares Que eu vou mostrar Para vocês Conforme a gente for chegando É só chegar com o Chocobu É o único lugar Que vai dar para entrar Com ele Se eu for em outro lugar Do mapa qualquer E tentar entrar Não vai dar Não aparece o X Para entrar Só no Chocobu Forest Então você vai ter que Encostar com o Chocobu aqui Não é você andando Encosta com ele aqui E aperta X E você vai entrar com o Chocobu Se você entrar sozinho É só você que entra E não vai ter o Chocobu aqui Para você jogar o game Galera Esse jogo chama-se Quente e frio E quem sabe O que é quente e frio Basicamente É aquela brincadeira Que a gente fazia Falar assim Ah tá quente Tá Não tá muito quente Tá muito frio Até você achar O objeto Ou o item Tudo mais Com o Chocobu Vai funcionar da mesma forma Só que um pouquinho Mais legal O que a gente vai fazer Galera A gente vai falar aqui Com o Manny E aí ele vai falar assim Ah qual que é o grande segredo Ele falou que tem um grande segredo Por enquanto a gente vai falar isso Ah bem vindo de volta Eu sabia que você Ia estar com o Chocobu Ia pegar o Chocobu Ah você sabe né Quando Quando Os Chocobus Ficam mais fortes Encontram aliás O seu mestre Ele vai seguir ele pra sempre Ou seja O Chocobu galera Vai seguir a gente Até o inferno Se for o caso Ou até os céus Olha o spoiler Então O Chocobu vai seguir a gente Pra o resto Da nossa vida Aqui o tempo todo Então beleza Então Agora a gente vai viver junto Beleza Então Aí ele vai falar assim Ah o Chocobu tem uma habilidade De procurar por tesouros E itens escondidos No subsolo Ou no chão Vamos dizer assim No underground Tá Mas eu não consigo O Chocobu Aqui não consegue Usar o Chocobu Pra isso Ele não consegue Cavalgar no Chocobu Se é que isso existe Então Ele vai perguntar Se a gente pode ajudar ele Pagando 60 de grana 60 de grana 60 de 1 Por jogo Tá galera A gente pode pegar Os itens com o Chocobu Aí você vai falar assim Nossa Mosebu 60 de grana Eu vou falir Jogando o jogo Galera não vai Porque você também Eu vou colocar na descrição Desse vídeo Todos os itens Que você pode pegar Com o Chocobu Aqui tá É Dá pra você escavar Dinheiro Então eu vou ser Vou ser bem sincero Basicamente Você vai empatar O dinheiro que você vai gastar Basicamente você vai Recuperar cavando Muito difícil você perder Muito dinheiro É mais fácil até você Ganhar dinheiro aqui Tá Do que perder No começo Com o Chocobu meio fraco Vocês vão entender porquê Talvez você perca um pouco De dinheiro Mas assim que ele for Ficando um pouco mais forte Eu garanto pra vocês Que você vai catar mais itens E você vai conseguir Equilibrar a conta E ou Até ganhar dinheiro Tá bom Então é isso Falado isso Agora a gente vai então Pagar 60 Gil Pra jogar pela primeira vez Então Ah They don't Buy Pay Então beleza Good Então Eu posso tentar agora Então Vamos usar O Choco aqui Try now Beleza Galera Basicamente o que a gente tem que fazer Ele vai explicar aqui os comandos A gente vai mover o Chocobu Tá Isso sem Sem muito mistério E usar o quadrado Pra ele fazer Pra ele bicar o chão E tentar achar o item E aí Dependendo da mensagem Que aparecer na cabeça dele Você vai estar perto do item Ou longe do item E você tem que achar o item Simples assim Não é muito difícil Eu vou jogar uma vez aqui Vocês vão ver eu jogando E depois eu vou explicando Como que funciona o jogo Então Vamos lá Eu vou tentar achar o item Kill normal Com ponto no chão Aê Achei Cacada Então beleza Achei um de sal green Ó Você bateu no chão Com teu kill normal Com pontinho no final Quer dizer que você tá frio Aí vai andando Vai batendo Ah Nada 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 Aí Kill com um monte de H na frente Galera Quer dizer que eu tô perto Kill Ó Kill com só uma exclamação E uma interagação Quer dizer que eu tô Mais ou menos Tô esquentando Aqui quer dizer que eu tô quente E aí Mais ou menos aqui no meio Eu tenho que achar O item Vamos ver se eu consigo encontrar aqui Ó No meio desses kill aqui Ó Bem no meio geralmente Galera Você vai rodeando E procura que vai estar Mais ou menos no meio Só que tem que achar Onde é o meio E às vezes não é muito fácil Às vezes é mais fácil Aí achei Então ó Vamos escavar Vamos escavar Vamos escavar Vamos escavar Vocês tão vendo que o meu chocobo Tá batendo 6 no chão Conforme a gente for É Escavando mais coisas A gente vai ganhando Vai ficando mais forte a bicada E aí você vai conseguir Escavar mais itens por vez Porque cada bicada Vai praticamente Catar o item na hora 6 por bicada Vocês viram que eu gastei Sei lá 5 segundos Pra escavar esse item Mais pra frente Você vai bater uma vez no chão E já vai catar o item Então você ganha tempo Tá Eu encontrei já Um dos itens Que é por isso Que a gente vai jogar esse jogo É por isso Que você vai jogar esse jogo Eu encontrei um negócio Que ele chama aqui Stone with Patterns Que é o primeiro item Que você vai encontrar dele Ele vai chamar assim Depois vai mudar o nome Então por enquanto é isso Vamos pegar aqui Ganhei 20 pontos Depois eu falo sobre pontos E o bico do meu choco Passou pro level 2 Que é o que eu falei pra vocês Ele vai evoluindo Então Com o bico level 2 Provavelmente ele vai dar 8 de dano no chão Sei lá 9 de dano Conforme você for passando De level o bico Você vai ficando mais forte Você vai bicando no chão E vai pegando os itens mais rápido Então passei pro level 2 Ó Level 2 e level 3 Então beleza Opa Já tem um item aqui perto Vamos ver se eu acho Não Pra baixo Não Pra cá Aê Tá por aqui Tá pra cá Aê Achei Bom ó Biquei com 8 de dano no chão Aqui não tá Aqui não tá Vamos pra cá Nada Aí tá por aqui Ah Não deu tempo Acabou Então 60 segundos é o que você vai ter Pra encontrar os itens Tá Então no caso da minha primeira tentativa Aqui eu encontrei 3 itens Tá Passei o meu bico pro level 3 Já ganhei mais 2 levels aí É isso que tá aparecendo aí E ganhei um total de 27 pontos Já vou falar sobre pontos Vamos só retomar o assunto da Stone Que eu achei Tá galera Pode ser que você não ache na primeira tentativa Pode ser que você ache Pode ser que você ache na terceira Na quarta tentativa Sei lá Coisa do tipo Tá Aí ele vai chamar aqui Stone E Pertanis Ah Deixa eu ver Ah Então tem uma pintura De uma localização Na Stone Significa o que galera A gente achou um item Uma pedra Que nela tá desenhada alguma coisa Tá galera E significa Que o desenho que tá na pedra Significa um local Onde nós vamos escavar No mundo No mundo Em qualquer lugar do mundo E aquele local Com aquela figura Vai localizar um tesouro no mundo Vocês vão entender com calma Eu vou pegar uns depois Vocês vão entender com calma Até mais fácil isso depois E aí galera Pra não ficar chamando De Stone Pertanis E tal Eles vão chamar de Chocograph Tá Então galera É o seguinte Nós precisamos achar Todas as Chocographs E você vai ter uma chance De achar elas aqui No jogo do Chocobo Tá Essas Chocographs Vai levar a gente pra itens E vai levar a gente pra Pra itens muito importantes E pra alguns baús Que evoluem o nosso Chocobo Vai fazer ele ganhar novas habilidades O que nós vamos precisar A gente pode encontrar Cards nesses baús Alguns cards raros Estão nesses baús Espalhados pelo mundo Só que a gente só vai conseguir Acessar esses baús Depois que a gente tiver O Chocograph Tá Então você vai ter que pegar Aqui no game Do Chocobo Importante Muita gente Deixa pra fazer isso No final do game Muita gente Ah lá no terceiro CD Ele vai se preocupar Em fazer todas as Achar os Chocographs E ficar brincando com o Chocobo E tudo mais Eu mau zebu De novo Eu mau zebu Vou explicar o porquê Que eu não acho Que vale a pena Ou o porquê Que eu acho bobeira Fazer isso Apesar da maioria Dos Chocographs A gente só pegar No terceiro CD É Galera Existe alguns Chocographs Que a gente vai poder pegar No primeiro CD No segundo CD No terceiro CD A maioria Vou dizer que Sei lá Quase 70% A gente só pega No terceiro CD E é geralmente O que o pessoal faz É evoluir o Chocobo No terceiro CD Só que eu acho Quando a gente tá fazendo Level baixo Qualquer item Que nós pegarmos Vai ajudar Independente de qual Seja ele Então Se você perder tempo Ou gastar tempo No primeiro CD Pegando os Chocographs Agora Assim que nós acessarmos Algumas áreas Nós já vamos pegar Esses baús Espalhados pelo mundo E já vai pegar Alguns itens bons Que vai nos ajudar Então Vale a pena Você gastar um pouco De tempo Você vai ter que gastar Esse tempo De qualquer jeito É basicamente O que a gente fez Com a Quina Ah eu posso pegar Os itens da Quina Mais pra frente Eu posso pegar agora Mas pegar agora Vai facilitar o nosso jogo Vai ajudar Porque a gente vai pegar Alguns equipes A mesma coisa Vai acontecer Com os equipes E com as coisas Aqui do Chocobo Então vale a pena Você ficar jogando Aqui o Choco O Quente e Frio Aqui Até você pegar Todas as Chocographs Aí você fala assim Ah Malzibu Quando que eu vou saber Que eu peguei todas Primeiro que eu vou mostrar Pra vocês Quantas vocês vão ter que ter Antes de sair daqui Eu vou mostrar pra vocês Mas vai ter uma hora Que você vai pegar A Chocograph E assim que você sair Daqui do Chocobo Né galera O Mene Que é o Mogli Vai falar pra você assim Olha Eu acho que não tem Mais Chocograph aqui Não tem mais Chocograph E aqui pra pegar Por enquanto Por enquanto Tá Então é aí Que você tem que parar De procurar Chocograph Aí você fala Ah Malzibu Mas eu posso continuar jogando Pode Porque aqui pega vários itens Então vale a pena Vocês estão vendo Eu tô pegando aqui Já peguei dois itens Eu evoluiu Eu tô evoluindo O meu Chocograph aqui Então achei Antídoto Você vai achar Pouche Vai achar Elixir Vai achar Dinheiro Vai achar Gissel Green Que é pra gente Chamar o Choco Depois A gente tem que sair daqui Galera Com pelo menos Uns 20 Gissel Green Dá pra comprar Mas não compensa Não compensa Ó Amazing Eu já vou falar Sobre isso Eu já vou falar Sobre isso aqui Vou continuar aqui Não compensa Comprar Gissel Green Tá galera O ideal é você jogar O jogo no Chocobo A não ser que você Não vá jogar o jogo No Chocobo E queira chamar ele Depois Você compra alguns Gissel Green Pra você poder Chamar o Chocobo Em qualquer lugar Mas se você for jogar Aqui o Quente e frio Aqui Você muito provavelmente Vai pegar um monte De Gissel Green Então não precisa Gastar dinheiro com isso Olha eu peguei Um Gissel Green Peguei um Gissel Green Um monte de Antídoto Peguei A-Drop Peguei um monte de coisa ali Tá Então vou jogar Mais uma vez Vou jogar Algumas partidas Pra vocês verem Então galera É basicamente isso Por que de jogar O jogo do Chocobo Eu vou mostrar Pra vocês Eu vou pegar Alguns baús Com esses Chocographs Que a gente tem que pegar Vou mostrar Quais os Chocographs Que nós temos que pegar Então eu vou pegar Tudo aqui Vou ficar mais um tempo Aqui Fazendo isso Tá Olha eu peguei Mais um Gissel Green Vou ficar um tempo Fazendo isso Vou mostrar tudo Pra vocês E o porquê Disso daí Espero que vocês Tenham entendido O porquê De gastar um tempo Fazendo isso agora E não deixar Tudo mais pra frente Que é o que Normalmente O pessoal faz Tá É Ah lá Passei de O bico Passou pro level 4 Boa Tá galera Então essas dicas Que eu tenho Passar pra vocês Agora dicas do jogo Primeira dica Que eu tenho Passar pra vocês É Vocês estão vendo Que toda vez Que eu pego Um item Ele vai ganhar Uma quantidade De pontos Então eu achei Aqui um Um item E ele me deu Um ponto Um ponto Toda vez Que você pegar Qualquer item Dependendo do valor Dele Vai dar mais ou menos Pontos E esses pontos Nós vamos poder Trocar por alguns Itens raros Tem alguns itens Até que muito bons Tá É Eu vou mostrar A lista também Aí tá na descrição Tá A lista que você compra É Com pontos Eu vou mostrar Onde você vai Comprar esses Esses itens Tá galera É Compensa ficar pegando Esses itens agora Galera Gasta muito tempo Eu não sei se vale Muito a pena Se você quiser Ficar pegando aqui Até ter os itens Que pega aqui Muito bom Eu não sei se vale Muito a pena Se eu tivesse mais tempo Talvez eu até pegaria Mas como eu tenho Que fazer vídeo Pra vocês Não dá tempo Agora de ficar Pegando os itens Daqui Mas são itens Muito bons E vale a pena Tá Então ó Eu achei um total De 4 itens E valeu 4 pontos Pra mim Agora se eu clicar Aqui no No choco No menu Aliás Tem aqui ó Check current Pontos Eu tenho 37 pontos Já com as vezes Que eu joguei Tá Então Ah Isso aqui é um serviço Que eu faço Eu posso trocar pontos Por itens Então se eu der um Exchange Pontos Aqui ó Tá todos os itens Que eu posso ganhar Aqui ó Tá Então eu tenho Um Windy Edge Tem o Protect Ring Robe of Lords Tá São itens excelentes Mas vocês viram Que eu joguei Algumas vezes Eu fiz 37 pontos Pra comprar uma Robe of Lords São 10 mil pontos Mas pra frente Vai ser mais fácil De fazer esses pontos Então Talvez Aqui Dá pra fazer Dá Do éter pra baixo Não vale a pena Gastar dinheiro Galera Se você tá pegando Se você tá pegando os cards Até vale a pena Comprar o card Do Vulti Gange Aqui Vulti Gange Até compensa Comprar Mas não agora O que compensaria Mesmo Seria o Protect Ring Mas são 8500 pontos Vai gastar bastante Tempo da sua vida Pra fazer isso Nesse momento Eu não sei Se é muito 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 Assim Extremamente importante Tá Talvez eu não pegue Eu vou jogar mais algumas vezes Aqui Talvez eu não pegue Se der tempo Eu pego Mas eu acho que não vai dar não Na minha vida normal Eu pegaria Beleza galera Então é isso A gente fala as coisas que dá As coisas que não dá Então eu tenho 37 pontos aqui Então eu vou jogar mais uma vez Que eu quero passar mais algumas dicas Pra vocês E depois eu vou falar o que eu vou fazer Então ó Vamos entrar aqui de novo no jogo Quente e frio Galera Mais agora algumas dicas Pra achar mais fácil os itens aqui É importante Importante Assim que você pegar um item Assim que você pegar um item Terminei de pegar o item Sempre 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 Pegou o item Bate no mesmo lugar que você está Muito provavelmente O próximo item vai estar Mais ou menos na mesma região Vocês viram aqui Que já tá na mesma região Por que galera? Normalmente O que você faz? Ó achei mais uma Chocograph Boa Chocograph Peace Então tá Depois eu falo dela também Ó Normalmente galera Eu sempre bato Depois de pegar o item Eu bato no mesmo lugar que eu estou Porque muitas e muitas vezes O item que você acabou de pegar Vai ter outro na mesma região E as vezes você sai andando E acaba demorando pra caramba É... Pra achar o próximo item Ó tá vendo? De novo tava próximo Ó Então essa é uma dica importantíssima Outra Toda vez que você começar uma partida De Chocobo Já bate no chão Na onde você começa Tá? Várias e várias vezes Vai ter itens Logo ali onde você começa E isso vai ser muito Muito importante Você não perder nenhum segundo Né? Então você vai começar Mais ou menos aqui no canto Onde eu estou agora Já começa batendo no chão Eu vou jogar mais uma partida Pra vocês verem depois Tá? É... Agora Algumas outras observações Toda vez que você pegar um item Tá? É... Você vai Toda vez que você pegar um item Ele vai te dar uma quantidade de pontos Tá galera? Dependendo da raridade do item Vai dar mais ou menos pontos É... A partir do quarto item Você pode pegar no máximo Oito itens A partir do quarto item Ou seja O quinto, sexto, sétimo e oitavo item Você vai ganhar o dobro de pontos Se você ganhar oito Se você conseguir pegar oito itens Dependendo da quantidade de segundos Que sobrar pra você Você vai ganhar uma quantidade de pontos bônus Então Existem maneiras de ganhar pontos a mais A primeira É a partir do quinto item Do quinto até o oitavo item Você ganha o dobro de pontos por item Outra Se você pegar oito itens Numa vez só Você no final Vai ganhar uma bonificação Pela quantidade de tempo Que sobrou Tá? E outra maneira de ganhar pontos É Se você pegar mais de um item Em menos de cinco segundos Ou seja Acabei de pegar um item Com dez segundos Se eu andar E pegar um item Em menos de cinco segundos O próximo item também Eu vou ganhar uma bonificação Em pontos Então São as três maneiras aí De aumentar um pouco Seus pontos Quantidade de pontos Que você vai ganhar E agora eu acabei de ganhar Um Chocograph Piece Galera Chocograph Piece Nós vamos ter que pegar Seis delas Tem o Chocograph Que é um item direto Que vai achar um Vai te dar uma imagem No mapa mundo Onde pega um tesouro E tem o Chocograph Piece Que vai vir aqui Nos seus itens Nos seus key itens Tá? E nós temos que pegar Seis deles Pra ele se transformar Em uma Chocograph Só pra complicar mais Uma das Chocographs Tá? Então nós temos Várias Chocographs Pra pegar A maioria você vai pegar Pronta Vamos dizer assim E tem uma delas Que nós temos que pegar Seis partes Pra montar ela inteira Beleza galera? Então não se assuste Em pegar a Chocograph Piece Certo? Então tá Vou jogar mais uma vez Aqui pra dar As últimas dicas Espero que vocês estejam gostando Espero que vocês estejam vendo E curtindo as dicas Ó Começou galera Bate Ó Não tem nada Beleza Vamos bater mais ou menos por aqui Não tem nada Vamos bater mais ou menos por aqui Conforme você for jogando Você vai mais ou menos decorando Onde você mais ou menos precisa bater Isso daí É assim Tem que jogar Pra você saber Onde tem que bater galera Eu já mais ou menos sei Os lugares Onde vai ter os itens Ou lugares que eu tenho que bater Então fica mais fácil Ó Vocês estão vendo que já tá ficando mais rápido De eu pegar os itens Eu já passei alguns levels do meu pico Então ó Vou pegando aqui ó Tá pra cá Não tá pra baixo Então aqui ó Já achei mais um Moção Já foi dois itens Ó lá Eu sempre Peguei um item galera Eu sempre bato No mesmo lugar Ó Acabei de pegar Phoenix Pinel Bato Nada Pra baixo Nada Vamos aqui Nada 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 Beleza Pra cá Nada Aqui nada Mais um meio Nada Aqui no canto Aí gente Então Ah Nada Pra baixo Aí bom Então eu peguei mais um antídoto Beleza Agora eu peguei o quarto item Qualquer item que eu pegar agora Vai ser o dobro de pontos Porque vai ser o quinto item E eu ganho uma bonificação em tempo Também Eu ganho mais dez segundos Dentro do 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 chocobo aqui galera Então ó Vamos ver se eu pego mais um itemzinho aqui ó Aí peguei mais um item Cinquenta Gil Valia um ponto Mas como eu já peguei quatro itens Eu ganho mais um ponto Então Beleza Aqui Opa Tem mais um item aqui Vai Aí achei Vai Vai acabar o tempo Ah Não deu tempo Bosta Então beleza Peguei aqui Cinco itens Dessa vez Sete pontos no total Beleza galera Bom Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas E de como jogam É Eu vou passar mais uma Uma coisa que eu normalmente faço Pra vocês E É É isso Aí eu vou jogar aqui No 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 chocobo Vou pegar todas as chocographs E volto Então a última dica que eu tenho que passar pra vocês aqui galera O que que eu faço O que que eu Bauzebu faço Quando eu tô pegando aqui as chocographs Você vai gastar aí Pelo menos uma horinha Umas duas horinhas Pra pegar todas elas Tá É O que que eu faço galera Lembra que de vinte em vinte minutos Nasce os meus frogs Lembra Então você já pegou quarenta e cinco frogs Da quina lá E eu imagino Nós temos que chegar em noventa e nove Em algum momento do jogo Você vai ter que chegar em noventa e nove Pra pegar a última arma da quina O que que eu faço Eu fico aqui brincando com o chocobo Deu vinte minutos Eu saio Eu vou entrar Eu vou montar no chocobo Eu saio Saio daqui galera Do chocobo Eu vou até O nosso pântano Pego os meus frogs Pego lá os meus sapinhos Da quina Tá Então pego aqui os sapos E volto pra lá E fico mais vinte minutos Brincando com o chocobo lá Deu vinte minutos Volto pra cá E pego os frogs Vou pra lá E fico brincando com o chocobo E aí você já ganha tempo Você faz duas em uma Enquanto você tá pegando itens lá Com o chocobo Você pega os frogs aqui Eu não aconselho você chegar em noventa e nove Mas se você chegar em noventa e oito Frogs Tá galera Depois a gente pega mais um No momento certo Pra lutar contra o coelho E pegar a última arma Da quina Então Essas são as dicas Que eu tenho que passar pra vocês Por enquanto Agora eu volto Assim que eu conseguir Pegar Todas as chocobo Pra eu explicar pra vocês Como que vai funcionar aqui Os tesouros No mapa mundo E coisas do tipo Então até daqui a pouquinho Bom galera Tô de volta E já peguei todas as minhas chocographs Aí você fala Ah chocograph tá Eu peguei também E aí onde que vê Galera é o seguinte Se você clicar aqui no seu chocobo Primeiro O level do meu chocobo O bico level Do bico do meu chocobo Tá level 24 já galera Então tá batendo Muito no chão Já pego quase todos os itens Dessa parte Com uma bicada Tá E aí se você Clicar aqui Take a look Aqui ó Dá uma olhadinha no chocographs Aí vai aparecer todos os que a gente tem Aqui ó Que legal Tá Os que estão Com um baúzinho claro Assim Teoricamente Os que daria pra gente pegar Os que estão com um baúzinho escuro Quer dizer que a gente tem alguma habilidade do chocobo Que a gente não tem ainda Tá Seria andar na água Voar E coisas do tipo Tá bom Então a gente teria condições De pegar todos os baús aqui Ah nós vamos pegar todos Não Não vamos Não vamos pegar todos Mas 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 Dá pra pegar alguns E é isso que eu vou mostrar pra vocês Agora galera Então ó Guardem todos que a gente tem que ter Tá Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Os seis primeiros Aí pula um O oitavo Pula um O nono décimo Aqui o décimo você tem que ter E o décimo primeiro O resto não vai dar pra pegar por enquanto Por enquanto Tá bom galera Então pega aqui os seus chocographs E agora a gente vai sair pro mapa Pra pegar esses chocographs no mapa Que é o mais legal Importante Além de ter Itens nesses baús Galera Que a gente vai pegar no mapa Mood Alguns itens muito bons É Você vai Alguns baús Eles vão dar habilidades novas Pro seu chocobo Então conforme a gente for pegando Essas habilidades Nosso chocobo vai poder fazer Outras coisas Que é muito bom Então galera Vamos lá Ó Montado no chocobo aqui no mapa Mood Você vai apertar triângulo E vai entrar no chocograph menu Feito isso Nós vamos selecionar o primeiro chocograph Aqui ó E vamos sair Aí essa fotinha vai aparecer Em cima do teu mapa ali Tá vendo Teoricamente você deveria andar Pelo mapa Mood Qualquer lugar do mundo E encontrar onde é isso daí Mas eu já vou mostrar pra vocês Então fica mais fácil Ó Se eu vir com o chocobo aqui ó E vir aqui no canto Olha Olha essa imagem Olha o meu mapa E olha a imagem Olha o meu mapa E olha a imagem Olha o meu mapa E olha a imagem Não é o mesmo lugar Então beleza Agora a gente tem que achar o baú aqui Então ó Se eu bater no chão Tá vendo que ele vai fazer Igual a gente faz no jogo Ó Conforme a gente estiver perto Ele vai estar perto Ele vai aparecendo mais Tá vendo ó Não tá Tá ficando quente E é por aqui Aí achei Então você encontrou um tesouro Pegou o tesouro Olha lá 2 L's 3 Repulsion 4 Ethers E 2 Germina Boots 2 Germina Boots Então pegamos o nosso primeiro Nosso primeiro chocobo Dessa parte O segundo chocobo Que nós vamos pegar é aqui ó Passa na frente do portão E vamos vir aqui no cantinho Aí Ah lógico Abre o seu Ó Os baús que a gente abriu Agora fica aberto Nós vamos achar o segundo Aqui ó Então beleza Deixei a imagenzinha ali Olha lá galera Olha aqui E vê se não é a mesma coisa Vou vir mais pra trás Aqui ó Vê se não é a mesma coisa Vê se não é a mesma coisa É né Então beleza Então agora a gente vai picando aqui Até achar onde tá Então vai Vai Opa Aê Achei Então você encontrou um Treasure E 5 poções 5 Repulsion 2 Tentes E 2 Cotton Robes Então beleza Então já encontramos alguns itens E é isso Por enquanto galera Por enquanto É só esses dois Por enquanto é só esses dois Então tira o chocograf aqui Não der Bom Desci tudo bem Por enquanto é só esses dois Chocografs que nós vamos poder pegar Mas conforme a gente for chegando Em novas áreas Novos locais E pegar novas habilidades Do Chocobo A gente em breve já vai pegar outras Tá Já precisa só jogar mais um pouquinho E continuar um pouco da história A gente vai podendo pegar outros Chocografs e tudo mais Então vale a pena pegar os Chocografs Por causa disso Vocês estão vendo que eu peguei Alguns equipamentos Então se eu entrar aqui agora galera Equipar Eu já tenho aqui ó Germina Boots Que dá alert HP mais 10% E Flea Com os nossos personagens Então eu posso equipar aqui Alerte Flea eu já tenho 10% de HP A Freia pode aprender 10% de HP Então tem Germina Boots Que é um item muito bom E Kotorob Que eu já tinha alguns Eu peguei mais dois Beleza galera Bom Era isso O Chocobo não é muito complexo É basicamente entender Como é que funciona lá o quente e frio Brincar bastante lá Ficar jogando bastante Lá no quente e frio Pra você pegar o máximo de itens Ah eu vou mostrar outra coisa pra vocês Eu só vou voltar pra lá Já estou Já estou com quase 60 sapos Tá galera Já estou com quase 60 sapos Então Aproveita aí pra fazer isso Muito provavelmente Entre a gravação desse vídeo E do próximo Eu ainda vou pegar mais alguns sapos Eu quero sair daqui com uns 80 90 sapos Já Enquanto isso eu vou ficar brincando Aqui no Chocobo Pra já ficar tudo pronto Pra assim que a gente puder matar o Qualy Eu voltar e matar ele Tá bom galera Então Aí fica a caráter de cada um Se você quiser fazer mais pra frente Sem problemas É que eu quero aproveitar ao máximo Aqui o sapo dourado Já pra deixar no esquema Pra terminar Tá bom galera Aí se eu entrar aqui em itens Olha quantos itens eu já tenho Poção T6-61 Antiduto 26 Echo Screen aqui Que é tela de echo 36 Anoim de 40 Dissal Green Aqui ó Tem 80 Dissal Green Colírio eu peguei pra caramba também Remed peguei Elixir dá pra pegar Hypoch Eu tô com 37 Então eu tô com muito item Phoenix Bino Eu já tô com 19 Tente tem 13 Dá pra pegar ouro E ouro eu tô com 27 Então galera ó Dá pra pegar bastante item Bastante coisa legal Não esquece Não esquece de pegar Tá Aí tem o Moshakov aqui Não esquece de pegar Bastante itens aqui Bastante coisa Faça um pé de meia A única coisa que a gente não vai pegar Phoenix Down Paciência E é isso E se vocês olharem meu dinheiro Eu tinha 10 mil de dinheiro Tô com 11 mil e 400 Só brincando aqui de Chococo Então dá pra ter mais dinheiro Só que depois que eu peguei Todos os Chocographs Galera Na hora que viria Um Chocograph Vem 500 de dinheiro Então dá pra dar uma boa Desequilibrada E aquilo que eu falei pra vocês Conforme você vai jogando Mais fácil vai ficando De pegar os itens Mais itens você vai pegando E vai ser melhor Então muito provavelmente No próximo vídeo Eu devo voltar Uma porrada de sapo pego E com um monte de De itens também Porque eu vou jogar Mais um pouco ainda De Chococo Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi aí um especialzinho Sobre Chococo Não esquece do café E é isso Muito obrigado por ter assistido Valeu E no próximo A gente continua o game Vamos ver Pra onde foi a Garnet Valeu E tchau Tchau Tchau